Forma de gratidão pela sua vida que Deus enviou a ser na nossa vida. Eu quero te entregar uma lembrança ao nosso nome e te agradecer. Quero dizer que a senhora pra nós é um exemplo de mulher, guerreira, batalhadora e uma tradituosa. E lembrando que o dia das mães não é só o dia 12 de maio, mas sim todos os dias, porque a mãe não tira pele. Mãe, nós te amamos. Feliz dia das mães. Oh, meu Deus! Assim, minha mãe é uma pessoa muito especial, muito guerreira, eu amo ela. Feliz dia das mães com todas as mães. Feliz dia das mães, pra minha mãe, pra minha guerreira, e que muito obrigada por todos os momentos que a gente já viveu. Pelos ruins e pelos bons, pelo sim e pelo não. Te agradeço porque se eu não fosse pelo oceano, nunca teria eu hoje. Te amo. Eu quero dizer pra minha mãe que eu amo muito ela, que eu tenho me dado muito trabalho, que ela veio me dar trabalho com todo o coração e que eu amo muito ela. Eu quero dizer pra minha mãe que eu amo muito ela. Você estava do meu lado. Ficou assim, que é o meu escudo. É nos mínimos detalhes que a gente vê o amor de mim. Eu decidi não escrever texto, não falar o que vem do coração. Eu quero dizer obrigado. Porque nos mínimos detalhes eu dou o amor dela muito. Lembra quando eu estava ruim? Os médicos faziam, faziam as coisas e não descobriam o que eu tinha? Foi você que foi lá. Foi você que brigou com todos por mim. Até eles descobriam o que eu tinha. Sabendo que a gente viu o amor de mãe, sem avisar, de repente a gente olha no celular e tem 15 e chama ela perdida. Isso é o amor de mãe. É a mãe que se preocupa. Isso é uma mãe que ama. É nesses mínimos detalhes que eu vi o amor dela por mim. Porque quando o botão de nós sai, enquanto a gente não chega, ela não dorme. Então eu te agradeço, pedindo essa canção a você e a todas as minhas presentes. Eu gostaria de falar também que a senhora é um exemplo de mulher que eu nunca conheci outra pessoa igual a senhora. Que sempre está nos dispostos a nos ajudar, sempre está nos ouvindo a gente, disposta a chorar ao nosso lado, nos ouvir, nos aconselhar e orar pela gente. Que eu acho que o gesto de amor mais verdadeiro é a oração. E como forma de gratidão pela sua vida, que Deus enviou atrás da nossa vida, eu quero te entregar uma lembrança ao nosso nome e te agradecer. Mãe, não tenho palavras pra falar. 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 Obrigado.